Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do tempo do Peter Scheuer, o meteorologista. Tem os vários vídeos deles, que ele faz toda segunda, quarta e sexta-feira. Tem alguns vídeos também de curiosidades. E o nosso canal principal, Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho, eu atualizo domingo, que é hoje, segunda e quinta, e o Peter no canal dele e no nosso também, segunda, quarta e sexta. O dele é voltado para Santa Catarina e o nosso principal para o país como um todo. Então não se deixe de escrever, acompanhar os nossos vários vídeos. Nós já temos aqui publicado o vídeo do Centro-Oeste, logo vai estar o do Sul, o Cone Sul e logo, logo do Nordeste. E amanhã a prisão mais completa. Hoje a prisão mais curta, 10, 15 dias. Então o que aconteceu? A chuva da primeira quinzena de maio. Como pode ver, todo o Centro-Sul praticamente abaixo da média. Choveu um pouquinho mais aqui no leste de Santa Catarina, litoral do Paraná. Algumas áreas aqui no Rio Grande do Sul, mas de maneira geral, principalmente na área do milho safrinha e Paraguai também, com chuvas abaixo do normal. Que possivelmente vão melhorar um pouco no final dessa semana. Na temperatura, bem, a temperatura a gente mostra lá mais lá na frente. Que é a previsão do tempo propriamente dita de hoje para amanhã. Tem uma frente fria que está se deslocando, se formando com muito pouca atividade nessa faixa aqui. Ela vai se deslocar amanhã, entre hoje à noite e amanhã, pelo Uruguai e Rio Grande do Sul, depois avança para cá. Mas como podem ver, grande parte da Argentina, tempo bom com a entrada de um ar mais frio e seco. Chuva ou neve nessa parte aqui do sul do continente. Nas montanhas, nos Andes, provavelmente acima dos 800, 1200 metros para cima é mais para neve. Nas outras áreas é uma chuva bem fria. Pouquinha chuva aqui na região, já entre a Patagônia e a Terra do Fogo. Aqui na parte mais norte da Patagônia está com tempo seco. Na área da colheita aqui da região de produção da Argentina, vai ter uma segunda-feira aproveitável. Frio, mas aproveitável. Alguma chuva isolada, seja hoje à tarde, noite ou amanhã, aqui no norte da Argentina, entre Santiago e Del Esteiro, a região ali de Formosa, Chaco e Salta. Mais aqui detalhadamente a gente vê a frente vai passar por aqui, sem muito mais pelo oceano. Aqui no continente ela vai passar mais como uma frente fria seca. A principal característica dela vai se apresentar bem nítido. É a mudança do vento e a queda na temperatura. Até faz frio já aqui de manhã com a passagem da frente fria entre a noite de hoje e amanhã. Já vai fazer frio aqui, como depois a gente vai ver nas temperaturas. E vai esfriar aqui, principalmente, amanhece frio, mas esfria mais no final do dia à noite. Chuva mesmo, só alguma coisinha no litoral aqui do Paraná, sul de São Paulo. Em Santa Catarina, como um todo, amanhã praticamente é sem chuva. Hoje mesmo nós estamos vendo aí um dia bonito no nosso estado, alguma neblosidade isolada em Santa Catarina, mas no geral está indicando tempo bom. Isso a gente pode perceber até aqui, pela imagem do satélite. Quer ver aqui? Vamos pegar, ó. Nós temos aqui a neblosidade associada à frente, que está muito fraca, muito indefinida aqui. No Rio Grande do Sul também tem neblosidade. Em Santa Catarina tem sol e nuvens, mas no geral o tempo está bom. Tem várias áreas com nuvens aqui, na região aqui do meio oeste, Campos de Palmas, litoral, mas de maneira geral está um dia de tempo bom no nosso estado. E vai manter para amanhã também. Então, passa a frente fria, vai entrar a massa de ar frio e vai ficar com tempo bom na terça, quarta e provavelmente quinta. Nessa área aqui da Argentina, que está indicando chuva, boa parte dessa chuva aqui vai se concentrar quando? Alguma coisinha de hoje para amanhã, mas praticamente nada, aqui principalmente. Nessa área aqui, essa chuva, toda essa extensão de chuva é uma nova frente fria que vai atravessar os Andes e vai começar a chegar entre quarta e quinta-feira nessa região aqui da Argentina. E entre, no decorrer da quinta para sexta-feira, ela vai atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sudoeste Paraná. Aqui nessa área do Mato Grosso do Sul, como a gente vai ver aqui no detalhe, aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai e a região sul, a chuva avança mais de quinta para sexta. Então, na quinta-feira já melhora aqui no Rio Grande do Sul, aqui vai ser de quarta para quinta. De quinta para sexta já melhora bem aqui no Rio Grande do Sul. Mas quinta-noite, né? Quinta-noite, sexta-feira, a frente fria está pegando aqui em Santa Catarina. Ainda amanhece, com um tempo bom, boa parte dessa região aqui. Aí na quinta-noite a frente fria está chegando por aqui. E quando vai avançando de quinta, tarde e noite para sexta, ela pega todo o Rio Grande do Sul e começa a pegar no finalzinho da quinta para sexta-feira aqui em Santa Catarina e sudoeste Paraná. E depois avança. Aqui deve ter chuva entre sexta e fim de semana. Aqui no norte do Paraná também, no milho safrinha, vai ter chuva no final da semana. Entre esse sexta, sábado e domingo vai ter instabilidade nessa região. Aqui já começa a melhorar em Santa Catarina no sábado ou domingo. No Rio Grande do Sul já melhora no sábado. Então o Rio Grande do Sul pode ter alguma chuva entre quarta, tarde e noite. Santa Catarina, noite de quinta para sexta. Paraná também. E essa região aqui, a chuva vem nessa área do milho safrinha do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo a partir de sexta e fim de semana que vem. Então, na segunda, passa por toda a região sul praticamente sem atividade. Maior condição de chuva, alguma coisinha aqui no litoral do Paraná, sul de São Paulo e talvez região de Joinville. E olhe lá. Aí na terça, o tempo é bom nos três estados do sul. Terça e quarta. Na quinta, começa a mudar entre a tarde e a noite no Rio Grande do Sul. Na noite de quinta para sexta, muda em Santa Catarina e Paraná. E sexta e decorrer da sexta para o fim de semana, ela avança por toda a região sul provocando chuva, principalmente nessa faixa aqui. Então, vai dar uma melhorada para o milho safrinha. Não sei se para muitas culturas, muitas lavouras já não é tarde. Principalmente aqui nessa região onde choveu muito pouco. Então, a perspectiva é que a gente tenha notícias boas, pelo menos em termos de volume de chuva, aqui para a área do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do Paraguai e interior de São Paulo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva continua abaixo do padrão. Então, vamos ter mudanças de tempo ao longo da semana. Uma chuvinha, muita variação de nuvens e mudança de temperatura nessa segunda. Terça, quarta e boa par de quinta, frio e tempo bom. E de quinta à noite para sexta, muda de novo o tempo. No Rio Grande do Sul, ao longo da quinta e em Santa Catarina, de quinta para sexta-feira, juntamente com o Paraná. O pessoal da pesca vai ter entrada de vento sul no decorrer dessa segunda-feira, trazendo um vento sul, um mar um pouco mais agitado. Pode trazer de novo tainha para o nosso litoral aqui da região sul, provavelmente lá por, talvez, terça ou quarta-feira. Tem que ficar atento em relação à agitação marítima. Vamos ter geadas mais generalizadas, como a gente já vai ver agora na temperatura. Para o pessoal da pecuária leiteira, essas chuvas vão ajudar um pouquinho na parte da pastagem, principalmente no final da próxima semana. início da outra semana, também está indicando uma situação de chuva, com uma outra frente fria mais organizada ali pelo dia 24 ou 25 de maio. Essa, inclusive, vai trazer um frio muito forte. No finalzinho de, acho que dia 25, 26, de maio para frente, dá uma esfriada bem significativa aqui na região sul. Então, nessa semana, nós teremos uma chance mínima de chuva nessa segunda, com a passagem da frente fria, que vai vir mais pelo oceano. Havia uma frente mais seca. Na terça, quarta, tempo bom em Santa Catarina e boa parte da região sul. Entre quinta para sexta, começa a mudar no Rio Grande do Sul durante o dia. Santa Catarina, final do dia à noite. E Paraná, também, mais à noite. E aí, na sexta e fim de semana, atravessa a instabilidade por toda a região sul, principalmente Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Que nem eu disse, para muitas lavouras, acredito que já seja tarde. A recuperação é muito pequena. Para outras, vai ajudar. O potencial de 100% já não existe mais. Todas as lavouras do milho safrinha do Paraná, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, talvez do Paraguai também, não vão dar mais 100%. Algumas vão dar 70%, 60%, 40% do que poderiam dar. E isso, se não houver nenhum problema, ainda mais lá na frente. Muitas lavouras, a planta vai entender que precisa reproduzir. Então, em vez de ter o pendão floral com um metro e meio, dois metros de altura, vai começar a lançar o pendão de flor com 80, 100, 110 centímetros. Isso, só por si só, já reduz muito. Teve muita falha na germinação. Muitas lavouras tiveram 40, 50, quase 60 dias com pouquíssima chuva. Não há como você ter uma boa produtividade nessa área. Para o pessoal que está pensando em plantar o trigo nas áreas mais baixas, mais quentes, se der para retardar um pouco melhor, porque vai ter problemas de geadas na época crítica, que é o florescimento e enchimento de grão. Seja ali em meados de julho, meados de agosto ou meados de setembro. Então, o planejamento para a safra de inverno e de verão é o quê? É fugir um pouquinho do calendário normal. Para a fruticultura, por enquanto, está excelente. As horas de frio estão somando bem. Vamos terminar o mês de maio com temperaturas abaixo do normal. Horas de frio acima do normal, na maioria das regiões. Unidades de frio também muito boas. Para o pessoal da cebola e do alho, mais lá na frente, pode ser que enfrente algum problema com frio fora de época. Na vernalização do alho, talvez não precise fazer uma vernalização tão grande. Pode diminuir um pouquinho para reduzir o custo, porque provavelmente vai ter frio durante o inverno suficiente para isso. E nas podas normais das fruteiras de clima temperado, retardar o máximo possível. No hino, o plantio da safra de verão também continua aquele planejamento para retardar o máximo possível. Teve mudançazinhas ali na situação da configuração do El Ninho e Laninho no final do vídeo, o pessoal dá uma olhada. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. Tu vê que aquela chuva que vai passar aqui na Argentina, nessa semana, vai ser uma chuva até boa. Pode atrapalhar um pouco o andamento da finalização da colheita da safra de verão. Atrapalha um pouco o dia a dia. Provavelmente essa chuva deve acontecer ali por quinta, sexta-feira, entre quarta, quinta ou sexta, deve ter instabilidade passando aqui. E depois também uma outra instabilidade que deve passar entre domingo ou segunda-feira. Então, nos próximos 10 dias, nós vamos ter chuva e períodos de tempo seco com um pouco mais para chuva. Já aqui no sul, praticamente, até de hoje, até o início da outra semana, muito pouca chuva. A chuva fica mais concentrada aqui no Paraná, norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aqui é o evento que deve acontecer agora entre esse fim de semana e depois lá pelo dia 24 ou 25 de maio também. Então, aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por enquanto, nos próximos 10 dias, continua com chuva abaixo do normal. Continua a recomendação de economizar água, evitar as queimadas, porque agora vão ter uma sequência de geadas em várias áreas que vão ajudar mais um pouco o mato a ficar em um ponto bom para o fogo. Então, bastante cuidado. Amanhã, é provável que na maioria das regiões de pastagem aqui do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná, passem sem chuva, o que tiver é mínima coisa. Eu acho que para nós aqui, dá para dizer que a gente pode esperar alguma chuva, mas entre quinta-noite ou sexta-feira, nos três estados do sul. No Rio Grande do Sul, durante a quinta, Santa Catarina e Paraná, de quinta-noite para sexta-feira, se nada mudar até lá, é possível que daí passe essa frente fria, trazendo alguma chuva e depois mais frio. Aqui, detalhadamente, essa parte do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte do Paraná, poderão ter uma boa chuva, principalmente dos próximos 10 dias, nos últimos três, quatro dias, ou seja, lá pelo dia, é dia de 23 a 22 a 26 de maio, que deve concentrar boa parte dessa chuva aqui. Para algumas lavouras, acredito que já seja tarde, mas pode ajudar um pouco na manutenção de uma certa qualidade nas pastagens aqui do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, uma pequena melhora na qualidade do ar e também na parte de pastagem, ajuda, não é melhor do que nada, ajuda, não resolve, não. Aqui no Paraguai, sul do Paraná para baixo, continua com pouca chuva ou abaixo do normal nos próximos 10 dias. Tanto que, nessa segunda, a chuva que possa ocorrer aqui, nessa região aqui, desde o Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e Paraguai, e nordeste da Argentina, é muito pouca. É provável que ela passe realmente só com variação de nuvens. Para os próximos 10 dias. Primeiro, isso aqui. Isso aqui é a temperatura que já ocorreu em maio. Nos últimos 20 dias, que pega o finalzinho de abril, até o dia 15 de maio. Dá para ver que toda essa grande área aqui do centro-norte da Argentina, Paraguai, partes do Mato Grosso do Sul e quase toda a região sul, está tendo um começo de inverno climático, não inverno calendário, inverno de clima, mais frio. Ou um final de outono, começo de inverno, mais frio que o normal. O outono em si, se a gente for analisar os últimos 45, 60 dias, ele está de normal abaixo da média na região sul. Então, praticamente, desde que começou esse ano, as temperaturas têm ficado mais ou menos dentro do padrão para menos, principalmente do sul do Paraná para baixo. Mas, no momento, final de abril, maio, Santa Catarina está frio, Rio Grande do Sul está bem abaixo da média e começa a ficar abaixo da média em boa par do Paraná. Não fosse a pandemia, seria um maio perfeito para os lojistas. O que, com a recomendação para eles dessa semana, aproveitem, porque vai fazer frio já nessa segunda e, principalmente, um frio mais forte terça, quarta, quinta e, talvez, ainda na sexta. Então, vai ser um período bom para o pessoal aproveitar bem para incrementar as vendas, ser criativo nas vitrines, ser criativo nas formas de pagamento, porque não tem jeito. Quem não comprou roupa para os filhos que estão em crescimento o ano passado vai se obrigar a comprar esse ano, por necessidade mesmo. Então, quem for mais criativo, tiver produto de mais qualidade, é o que vai ter um bom retorno. São Pedro está fazendo a parte dele. A nossa parte, infelizmente, nós estamos longe de ter fazenda. Se tivesse respeitado as regras da pandemia, a situação estaria bem melhor. Mas, como a população é a grande culpada por toda essa situação, falta agora ter um pouco mais de responsabilidade. Saber o que é para fazer, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, é tentar colocar em prática. Aqui, região sul, olha como está frio. Toda essa área aqui, que pega o centro-norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, Sangatari, Boa Parto, Paraná e Parto, Mato Grosso do Sul, Nos últimos 20 dias, temperaturas abaixo do normal. Para amanhã, nós vamos ter o que? Frio, principalmente aqui. Aqui já vai ter passado hoje à noite a frente fria. Amanhã já vai entrar o ar frio, ar polar nessa região. Já vamos ter temperaturas em alguns pontos. A província de Buenos Aires abaixo de zero. Aqui no Uruguai, também perto de zero negativo no interior do Uruguai. Na grande Buenos Aires, vai ter pontos com 3, 6 graus. Montevidéu com 5, 7 graus ou menos. Toda essa parte aqui entre a Patagônia e a Terra do Fogo, em vários locais abaixo de zero, 5, 6, 7, 8, abaixo de zero. Principalmente nessa região aqui, onde pega desde a província de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, toda essa parte aqui dos Andes do Chileno. Alguns microclimas aqui poderão ter mínimas inferiores a 10 negativos. Mas o frio fica forte desde aqui da parte de produção da Argentina, principalmente centro-sul de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, província de Buenos Aires. Aqui a região de La Pampa, Rio Negro. Aqui a área de Nelquim, Mendonça, toda essa região com frio. Aqui mais específico a gente. Já não dá para descartar alguma geada aqui no Rio Grande do Sul. Para você ver como essa frente é fraca. Ela vai passar entre hoje à noite e amanhã. Então ela passa muito rápido e já vai entrar o ar gelado essa próxima noite. Então já pode ter alguma geada ou temperaturas baixas aqui nessa área. Nessa região aqui onde pega a área de Pinheiro Machado, pode ter mínimas próximas de zero grau, um grau negativo, um grau dois positivo. Várias áreas aqui do Rio Grande do Sul com mínimas variando entre 5 e 10 graus. Nessa área aqui do Rio Grande, uma chance pequena de alguma geada também. Não dá para descartar. Aqui em Santa Catarina, a chance de geada amanhã é pequena. O mais provável é à noite. Aqui também no oeste do estado, já pode amanhecer em alguns locais aqui entre 7 e 12 graus. Essa região aqui também na faixa de entre 7 e 12. Aqui também o litoral sul entre 10 e 13. Florianópolis pode amanhecer abaixo de 14 e 15. Curitiba também abaixo de 12, 14 graus. Porto Alegre, na grande Porto Alegre, pode baixar aí dos 10, 12 graus. Mas o frio fica mais forte no Rio Grande do Sul, principalmente aqui no Uruguai. Também esfria em Assunção, pode chegar abaixo de 15 graus. E o frio vai ser mais forte à noite. Isso aqui é a noite de segunda-feira. Tu vê que aumenta o frio em toda essa região. Isso aqui, essa área aqui, pode ter geada no final da noite de segunda, com mínimas abaixo de 4, 5 graus. Em alguns pontos, como Pinheiro Machado, já próximo de 1, 2, 3 graus no final da noite. Aqui nessa área do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dentro da área em azul, tem rixo e geada. Dentro da área preta, pode ter mínimas próximas de 0 grau, até negativo, antes da meia-noite, ou até meia-noite de segunda-feira. Também toda essa região aqui, entre 5 e 10 graus. Porto Alegre, no final da noite, 10, 12. Florianópolis, talvez 13, 15 graus no final da noite. Curitiba, 8, 10 graus na Grande Curitiba, lá pela meia-noite. Esfria em todo o sul e sudoeste do Paraná. A região de Palmas aqui, pode estar abaixo de 5 graus no final da noite de segunda-feira. Os campos de Palmas, no lado catarinense, a região de Fraiburgo, em direção a Laje, Curitiba, toda essa região aqui, pode chegar abaixo de 5 graus no final da noite. Então, segunda-feira, cai rápido a temperatura no final da tarde e noite, quando começar a entrar o ar mais seco e o frio. Passou a frente fria seca, com pouca ou nenhuma nebulosidade, nós vamos ter o quê? Mudança do vento e queda na temperatura, que é a principal característica de uma frente fria. E aqui, a geada para terça-feira. Tu vê que tem condição de geada do centro para o sul do Paraná. Nessas áreas aqui, pode ter geada mais significativa. Aqui na região de Palmas, pode dar abaixo de zero. Dentro dessas linhas vermelhas, poderíamos ter mínimas abaixo de zero. Aqui nessa região, entre São Joaquim e a Serra Gaúcha, o topo da Serra Gaúcha, pode ter mínimas até de 2 a 5 graus, abaixo de zero, no amanhecer de terça-feira. Abaixo de zero, também aqui na região de Pinheiro Machado, fronteira com o Uruguai. Toda essa região aqui do Uruguai, em vermelho, abaixo de zero, em azul, condição de geada mais significativa. Em preto, risco de geada. Boa parte do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina. Até mesmo a região de Rancho Queimado. O litoral sul poderá ter mínimas abaixo de 5, 7 graus. Florianópolis, abaixo de 10. Porto Alegre, abaixo de 5, na zona sul, na parte mais rural do município, dentro da cidade, 1,7, 9 graus. Curitiba, ainda não esfria muito, mas pode ficar abaixo dos 7 graus. Enfim, vamos ter frio desde o centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Uruguai, província de Buenos Aires, esfria também no sul do Paraguai, não muito, mas dá mais friada. E vamos ter mais frio também, com temperaturas abaixo de zero no amanhecer, na terça, quarta e quinta da semana que vem. Então, tem condição de geada no oeste, meio oeste, Planalto Norte, região central, Planalto Sul, alguns pontos do Vale do Itajaí, alguns pontos da Grande Florianópolis, bem isoladamente no costão da serra, no litoral sul, principalmente ali na quarta e quinta-feira. Olha, boa parte de Santa Catarina vai ter mínimas aí, variando de zero a cinco graus no amanhecer, já dessa, própria dessa terça, e principalmente quarta e quinta. Então, vai fazer frio com geadas mais amplas pelo nosso estado. Então, tem que tomar cuidado nos três estados do sul. Cuidado para quem tem criação de aves e suínos, em relação aos animais mais novos. Também o pessoal da pecuária, um pouco de cuidado e atenção com os animais mais novos, em relação ao frio, vento frio. Hortas comerciais podem ter geadas, então, um pouco de atenção. Quem tem plantas ornamentais, também tem que ficar atento, que são plantas, algumas de origem tropical, qualquer friozinho pode provocar dano. Deixa eu ver. Outras culturas assim, eu acho que se tem alguém ainda para finalizar alguma coisa de feijão, até tem aqui, nessa região aqui do sudoeste Paraná, talvez aqui nos campos gerais de Curitiba, do Paraná também possa ter alguma chance de geada. Tem um sempre que me pergunta se vai gear em Curitiba. Olha, até o final de maio, uma ou duas geadas na Grande Curitiba deve ter. Nessa onda de frio, talvez ali na quinta ou sexta-feira possa ter alguma geada, alguma temperatura próxima de zero a três graus na Grande Curitiba. Isso não dá para descartar. Mas o mais provável de geada é no finalzinho de maio ou início de junho. Então, até o final de maio, início de junho, pouco calor na região sul, daqui do centro do Paraná para baixo. No norte do Paraná até esquenta um pouco, mas para o padrão não é muito não. Então, nós vamos continuar com o clima frio, fazendo com que esse mês de maio termine bem abaixo da média na temperatura. Fazia tempo, já que a gente não tinha um maio assim frio. Aqui é a máxima para amanhã. Pode ver aqui do centro da Argentina para o Uruguai para baixo, vai ser uma tarde fria essa segunda-feira, principalmente a província de Buenos Aires. Buenos Aires talvez não passe muito dos 15 a 17 graus, Montevidéu também. Toda essa região aqui, em alguns lugares de 10 a 15, principalmente nessa região aqui a oeste da província de Rio Negro, aqui na província de Santa Cruz, aqui na área do Cordilheira dos Andes, do Chile e Argentina também. Temperaturas baixas. Aqui fica, em Assunção ainda faz um calorzinho de tarde, uns 26 a 28 graus. Aqui na região de Porto Alegre, de 20 a 22, Florianópolis ainda de 22 a 20, até 25, não dá para descartar, nessa faixa aqui do litoral catarinense, entre Blumenau, Brusque, Joinville. Aqui pode chegar de 23 a 26 graus, porque como a frente fria vai estar passando, vai estar chegando por aqui, ela vai empurrando um pouquinho do ar quente. Depois muda a temperatura. Nessa área aqui já vai estar frio ao longo do dia. A máxima aqui fica entre 13 e 16 graus. Toda essa região aqui fica em média entre 15 e 20 graus. Um pouquinho acima de 20 aqui na região do Tapiranga. Toda essa faixa oeste aqui do Rio Grande do Sul, de 22 a 24, 25 graus. Nessa região aqui, abaixo de 20, Porto Alegre, 20, 22. Essa área aqui do sul do estado, abaixo de 20. Aqui entre 20 e 24, não dá para descartar. Aqui, como a gente falou, de 25 a 28. No norte do Paraná, ainda faz um calorzinho. Ali vai passar mais a noite. Aqui pode chegar a 28, 29, assim, beirando, passando um pouquinho dos 30 aqui no interior de São Paulo. De 27 a 30 aqui, nessa parte do Mato Grosso do Sul, caindo depois mais a noite a temperatura. Aqui para os próximos 10 dias, toda essa região aqui do sul do Paraná para baixo, até a Terra do Fogo, temperaturas abaixo do normal até o final de maio, início de junho. Então, como podem ver, pouco, quase nada de calor. E quando tem, é tipo ali de 11 horas, meio-dia, até as 3 da tarde. Inclusive, com a chuva que deve vir no fim de semana, nós devemos ter tardes frias no próximo fim de semana e também na próxima passagem de frente, lá pelo dia 24 ou 25, também deve ter algumas tardes frias. Mas, por enquanto, o predomínio do frio é principalmente quando? Finalzinho da tarde, início da noite, até 9, 10 da manhã. É o horário que não tem escapatório, tem que usar casaco. Em função disso daqui, excelente para o setor de fruticultura, de clima temperado. Vai ter boa quantidade de horas de frio, unidades de frio. Uma boa condição para as pastagens de inverno, que também precisa de temperatura baixa, vai ter um pouco de umidade, vai ter algum nevoeiro, vai ter geada nessa semana, geada forte, nas áreas altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Rio Grande do Sul, essa região aqui vai ter geada forte, essa região aqui do Rio Grande, Santa Catarina vai ter geada forte, os campos de Palmas. Então, vamos ter. No milho safrinha, no momento, até, pelo menos até segunda-feira, que vem, não tem risco de geada. Talvez, finalzinho de maio e início de junho, possa vir a primeira massa de ar frio mais forte, que possa pegar algum frio aqui, com algum risco de geada no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e, quem sabe, também o Paraguai e interior de São Paulo. Para o pessoal de São Paulo, também aproveitar essa faixa litorânea, vai ter temperaturas mais brandas, aproveitar também para comercializar as roupas de inverno da melhor maneira possível. Aqui a situação. Continua uma extensa área do Pacífico com águas mais frias que o normal. Está começando a esquentar aqui a região do Nino. Aqui no Nino 1 e 2, ainda continua abaixo do normal. Começou a esfriar o nosso Atlântico aqui em frente ao litoral da região sul e sudeste. Aqui está mostrando, a área de normal a mais frio, principalmente na costa. Está ficando mais frio. Isso aqui é bom para a tainha daqui na região, mas reduzindo também as anomalias positivas aqui. Quando a gente vê aqui as anomalias dos últimos sete dias, a gente vê uma boa resfriada no Atlântico Sul e mantém também frio aqui na costa do Pacífico. Aqui no Nordeste também deu uma esfriada, uma média um pouco mais baixa nos últimos dias. Isso aí pode refletir em diminuição da chuva. Aqui o Nino 1 e 2, continua caindo. Ele deve subir, mas por enquanto ele continua na faixa negativa. Isso aqui facilita a irregularidade da chuva e a entrada de frio ainda por mais um tempinho aqui no sul. Já o Nino 3 e 4 voltou a ficar praticamente zerou. Um pouquinho nada negativo, mas continua na situação neutra. Para os próximos três meses, junho, julho e agosto, completamente neutro aqui, mas aqui começou a indicar resfriamento. Então esse quadro não altera muito o quadro. vai continuar indicando nesse trimestre chuva irregular, frio, períodos de frio mais forte, alguns episódios de calor no meio. Eu acredito que alguma chuva mais forte entre junho ou julho a gente vai ter para dar uma ajuda principalmente para melhorar a água nos açudes que o pessoal tem nos três estados do sul, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Polo Sul também anda muito frio, muito abaixo do normal a temperatura nessa faixa aqui do polo que vem as ondas de frio para a gente. No trimestre, agosto, setembro, outubro, que até na sexta-feira estava indicando a temperatura já iniciando o processo de laninha, está ainda neutro. Aqui continua também neutro para frio. E a laninha começa a dar sinais de vida ali entre setembro, outubro, novembro, outubro, novembro, dezembro e aqui, entre primavera e verão continua com condições de laninha. Em relação à última rodada, ele reduziu a área de água fria. Assim, essa parte aqui, não assim azul. E o segundo tom de azul aqui, que seria de meio a um grau abaixo do normal, deu uma diminuída. Então, continua indicando o quê? Uma laninha fraca no segundo semestre. Até o momento, não alterna o que a gente vem falando. Chuva irregular até o final do ano, eventos de frio tardio. Eu acredito que um período de repente de uma semana, duas semanas, três semanas de muita chuva deve acontecer entre o inverno ou começo da primavera, que seria benéfico para dar um auxílio nas águas em geral e talvez durante o meio da primavera ou até o final do ano. Como vem acontecendo nos últimos três anos? Longos períodos de pouca chuva e períodos curtos. Uma, duas, três, quatro semanas de muita chuva, às vezes até com transtorno. Acredito que esse cronograma vai se manter. Só que para o setor energético do Brasil, mantendo esse quadro, a situação não é boa. Esse ano e principalmente o ano que vem. Por enquanto, então, na safra de inverno, safra de trigo, atrasar o plantio ou dividir em duas épocas. Uma dentro do normal e uma outra mais atrasada. Todas as áreas, começando pelas áreas quentes até as áreas mais tardias. Safra de verão também, atrasar. Acredito que até o próprio clima vai fazer isso. E as jadas tardias que vão acontecer na nossa região. Eu acho que uma, duas ou três massas de ar frio fora do, assim, um pouco mais fora do padrão, tem uma boa chance de pegar o sul do Brasil, o Cone Sul, né? Pegando também com alguma friagem aqui na região da Amazônia, desde o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul pra cá, alguma friagem forte. Nós deveremos ter entre o final de maio até o final de agosto. Na área do café, vai ter uma chuvinha agora que a gente falou lá na região do Vídeo do Sudeste, dá uma ajudazinha e começa a entrar aquele risco de alguma geada, seja no começo de junho ou então mais lá pra julho, começa a ter algum sinalzinho amarelo. Mas daí a gente também vai avisando nos próprios vídeos. Então, antes de encerrar, lembrando sempre o pessoal pra ajudar as famílias que estão passando fome, não é pouco, bastante gente no Brasil, se cada um puder adotar uma ou mais famílias já ajuda, ajudar as ONGs sérias que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido. Quem tem, quem é gerador de emprego, manter o máximo possível o emprego dos funcionários pra gente poder superar essa crise o mais rápido possível e respeitar, as normas conhecidas de cabo a rabo de todo mundo pra que essa pandemia se supere o mais rápido que der. Quanto mais a gente for temoso, criança, mais a palmada é dolorida. Quanto mais respeitar, menos dor e mais rápido a gente sai. Então, acompanhe o canal do Metrista Peter Schoyer, o nosso canal principal. Já passamos de 36 mil, agradecer. Domingo, segunda e quinta, a previsão pro Brasil. Segunda, quarta e sexta, passando a Catarina, e vizinhos. Voltamos amanhã, segunda-feira, um bom domingo a todos. Da Climater, Ronaldo Coutinho.